Salve, salve pessoal do Mais Esportes, tudo bem com vocês? Vitor Ventura aqui, hoje a gente está trazendo uma notícia importante e impactante para o cenário de esportes global porque o Carlos Rodrigues, mais conhecido como Ocelotti, o Carlos Ocelotti anunciou que está deixando o cargo de CEO da G2, a organização que ele mesmo fundou há 8 anos Então antes de mais nada pessoal, já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e deixe aí nos comentários o que você achou dessa decisão do Ocelotti de sair do cargo, dessa função dele de CEO da G2 Vamos lá pessoal, o Ocelotti, o Carlos Rodrigues, como o nome dele é oficial, o nome dele de verdade ele anunciou nessa sexta-feira, no final da tarde dessa sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022 que ele está deixando o cargo de CEO da G2 A notícia pessoal vem logo depois do Carlos se envolver em uma polêmica após publicar um vídeo onde ele estava numa festa com um criador de conteúdo chamado Andrew Tate Esse criador de conteúdo pessoal, ele é acusado de falas misóginas, homofóbicas, racistas e também ele tem acusações de tráfico humano, estupro e cárcere privado E por isso pessoal, esse vídeo do Ocelotti festejando com esse criador de conteúdo, com o Andrew Tate viralizou, no caso negativamente, virou uma polêmica E no caso, o Ocelotti até na época, ele publicou, ele iria delimitar o que as pessoas poderiam falar dele ali Ele disse que não quer que as pessoas ditem quem podem ser amigos deles e quem não podem E basicamente é isso, ele falou que eu festejo com quem eu quiser Ele até tweetou isso mesmo E então agora, no caso, passaram alguns dias aí, que isso foi no último fim de semana Passaram alguns dias, vem a decisão do Ocelotti Então pessoal, não só o Ocelotti se pronunciou, como também a própria G2 A G2 emitiu uma nota, através também das suas redes sociais Onde ela disse que foi informada e aceitou a decisão do Ocelotti de deixar o cargo também nessa sexta-feira A nota da G2 ainda ressalta que a organização não aceita nenhum tipo de misoginia E que está empenhada em criar uma comunidade inclusiva O Ocelotti, pessoal, trazendo só aqui uma outra fala aqui dele Ele disse assim também Vocês devem saber disso, eu me sinto totalmente destruído Então o Ocelotti também falou da polêmica em questão no seu vídeo de despedida Vai lembrar também, pessoal, que um pouquinho depois que o Ocelotti publicou esse vídeo E também depois daquele tweet dizendo que festejava com quem ele quisesse A G2 emitiu uma nota onde afastava o Ocelotti do cargo de CEO Na época dizendo que era um afastamento temporário Já que, pelo que eles falaram, o tweet do Ocelotti vai contra os valores e cultura que a G2 prega Também foi dito, pessoal, que além desse afastamento A organização também escreveu que depois de uma discussão interna Ele não só seria afastado do cargo de CEO Como também ia deixar de receber salário A decisão, segundo a G2, foi tomada pelo conselho da G2 O conselho da organização e além do próprio Carlos Ocelotti Vale ressaltar também, pessoal, que na época desse afastamento temporário O Ocelotti compartilhou a decisão nas suas redes sociais E disse que a G2 está acima dele, sempre esteve E por isso ele faria qualquer coisa para proteger a empresa e seus funcionários Antes disso ele também pediu desculpas aos fãs E disse que falhou na forma como se comportou perante a situação E por isso ele iria aceitar as consequências por completo Vai lembrar também, pessoal, que por conta dessa polêmica A G2 acabou ficando de fora do sistema de franquias do Valorant Ela estava cotada para pegar uma das vagas nas franquias das Américas Ou da Europa, da EMA A organização acabou sendo retirada de última hora Conforme afirmam os jornalistas Nell e George Gides Melhor dizendo, que eles publicaram também Que a Riot Games acabou fazendo uma reunião de emergência E negaram aí a entrada da G2 nas franquias de Valorant Então é isso, pessoal, o Ocelotti deixou o cargo aí de CEO da G2 Lembrando que ele criou a organização depois de ter uma carreira relativamente curta Como jogador profissional E aí ele criou a G2, subiu do circuito desafiante na época O Challenger Series da Europa Até a primeira divisão Então era o CEO da G2 Nesses últimos oito anos Agora deixando o cargo Deixa aí nos comentários o que você achou Dessa polêmica, dessa decisão Da G2 e do próprio Carlos Ocelotti De retirá-lo do cargo de CEO Também deixa o like nesse vídeo E se inscreve no nosso canal Porque mais informações sobre isso no futuro E outras notícias que podem te interessar A gente traz aqui sempre no canal pra vocês, beleza? Então pessoal, eu sou o Vitor Ventura A gente se vê numa próxima Valeu, falou! Tchau!